Se você quer ganhar muito dinheiro como recenseador do IBGE no censo demográfico de 2022, este vídeo é para você. Eu me chamo Andrade Van e ganhei R$ 27 mil no censo agropecuário de 2017, enquanto os meus amigos ganharam de R$ 8 a R$ 20 mil. Neste vídeo vou entregar três conselhos da minha receita que eu usei para ganhar bastante dinheiro. Lembrando que se esse vídeo bater sem likes, nós vamos estar trazendo a parte 2. É bom no ponto A que você pode não atingir os mesmos R$ 27 mil que eu ganhei. Por agora ser um censo demográfico, muda as políticas de pagamento, mas com certeza ganhará mais dinheiro que os seus amigos. Então deixa seu like e vamos iniciar. O ano é 2022. Iniciou-se o censo demográfico. Você passou na prova de recenseador do IBGE em primeiro lugar, ficou em primeiro lugar no treinamento e escolherá o primeiro setor para recensear. Seu amigo também passou nas provas, mas ficou em vigésimo lugar. Passou no treinamento, mas ficou em décimo oitavo lugar. Daí eu te pergunto, quem vai ganhar mais dinheiro? Não tem como nós sabermos apenas por quem foi melhor na prova. Porque eu mesmo passei em primeiro lugar nas provas práticas, mas fiquei em último lugar no treinamento. Conselho de número 1. Se quiser ganhar muito dinheiro como recenseador, você vai ter que acordar pelo menos 6 horas da manhã todos os dias. Por ser um serviço de produção, muitos iniciarão as atividades a partir das 9 ou 10 horas, já que o IBGE cobra apenas 4 horas diárias. Enquanto eles dormem, você ganha dinheiro. Se quiser ganhar bastante dinheiro, trabalhe pelo menos 8 horas diárias durante a semana e no mínimo 4 horas aos sábados. Pode descansar os domingos se quiser. Isto mesmo, quanto mais você trabalha, mais cedo entrega um setor e mais dinheiro você ganha. Segundo conselho, seja amigo dos ACS. São eles que vão corrigir o seu trabalho. E quanto mais rápido fizerem isto, mais rápido vão liberar novos setores para você ganhar mais dinheiro. Lembre que os ACS não trabalham por produção. Então, para ganhar a confiança deles, nada melhor que uma bela amizade. Terceiro conselho e último deste vídeo. Deixe para gastar o dinheiro no final de todo o censo. Porque se você se preocupar em gastar o dinheiro, vai esquecer de ir ganhá-lo. Ficando em bares e festas até altas horas, como é que vai estar de pé às 6 horas da manhã? E como o IBGE paga por setores, tem grandes chances de recenseadores receber o primeiro salário e tirar de uma semana a 15 dias de férias para gastar o dinheiro. Enquanto eles tiram estas férias, você está ganhando mais dinheiro e depositando na sua poupança. Então, é este o vídeo pessoal. Lembrando que eu apliquei todos estes conselhos quando eu era recenseador do IBGE e tive o melhor desempenho aqui no meu município. Um grande abraço, deixe seu like, comente e compartilhe este vídeo nas suas redes sociais. Grande abraço e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.